E aí galera, como é que vocês estão? E vocês sabem, eu tô com o meu S22 Ultra aqui já tem alguns dias Eu já peguei várias unidades Eu já vi o verde, eu já vi um branco Eu já testei o verde, agora tô testando um vinho E rapaz, surgiu um alvoroço aí Que já tem bug, já tem bug Além do aquecimento do Snapdragon 8G1 Que já parece que foi cansado Que vai ser produzido agora Foca de novo na minha pele, rapaz Pela TCMC Agora um problema de tela Na tela de bloqueios ficaria mais nítida Quando você vai colocar só digital Mas também quando você coloca câmera lenta Em transições ou em bloqueios e desbloqueios Quando você vai ler só digital A tela fica toda bugada, a tela pisca, dá um bug verde Primeiro que tá em câmera lenta o vídeo Em câmera, em momento real Nem tá assim tão problemático Esse bug, mas sim Parece que é um bug, parece que tem um bugzinho ali E telas costumam ter bugs, principalmente da Samsung Que ela vendeu pra Xiaomi, etc Mas não no top de linha da própria Samsung Não é comum ainda mais Num ultra hiper premium Você paga 8 mil reais E você não quer ter problemas No celular que você tá pagando 8 mil reais Então vamos ver se as minhas unidades Tiveram algum desses problemas Eu vou filmar aqui Vou deixar em câmera lenta Só pra vocês verem Que realmente eu não tive esse problema E que a maioria dos problemas Mesmo do Poco F3 Poco M4 Pro Poco M3 Poco X3 Pro Eu tive vários problemas Eu sei que milhares de usuários aqui do YouTube Que já comentaram no meu vídeo Não tiveram nenhum problema E que adoram Poco X3 Pro S20 FE S21 FE Poco F3 Todos os usuários que tem bugs Não é todo mundo que vai ter o bug Eu já vi 6 unidades Eu já passei pra 2, 3 amigos meus Eu perguntei pra eles E nenhum de nós está com nenhum problema Na tela do Galaxy S22 Ultra Então se você tava pensando em comprar E ficou desanimado por causa desse bug Fica bem tranquilão Que você provavelmente não vai ter nenhum problema Em usar o seu S22 Ultra Assim como eu não tive Assim como meus amigos que eu passei E o S22 Ultra não tiveram Você vai ficar de boa galera Porque bugs acontecem em vários e vários celulares E na maioria 90% dos usuários nunca nem ficam sabendo desses bugs Porque não é todo mundo que vai ter É algum modo específico Algum bug de software Às vezes você notarizou Pulou uma atualização Às vezes a correção vem tão rápido Que você nem viu Nesse caso aqui Deve ser um problema de software Pelo que eu acho Pelo que deu pra resolver Em outros celulares Que tiveram bugs piores de tela Então eu acho que alguma atualização A Samsung vai resolver esse probleminha Do Galaxy S22 Ultra Mas a minha unidade Como eu disse pra vocês Zero problema Zero defeitos Até aqui Então vamos ver se continua assim O que você acha? Você quando tem algum bug E você fica desesperado Você logo vai Desistindo de comprar o celular Ou logo vai atrás de cancelar A compra que você já até fez Ou falar que é uma merda na internet Ou às vezes Você nunca teve nenhum bug Mesmo em celulares Que já tiveram bugs Com outras pessoas Me conta aí nos comentários Como que é a sua experiência Você é uma pessoa sortuda Ou você é dos azarados Que pega aquelas poucas unidades Que tem problema São poucas Por mais que apareça 100, 200, 1000 Na internet No Twitter No Reddit Não é a maioria das pessoas É sempre uma minoria de pessoas É uma minoria de aparelhos Porque sim Os aparelhos são testados Existe um controle de qualidade Na indústria Apesar de que às vezes Dá algum problema Existe um controle de qualidade Na indústria Que garante Que a maioria dos aparelhos Não vão ter o defeito É um ou outro Senão as empresas de tecnologia Já teriam falido Já ninguém compraria celular A gente continua comprando Porque de 1000 a 52S Que vendeu Um teve problema De 300 mil Moto G5 Que vendeu Um teve problema 2, 10, 100, 1000 Mas a proporção É muito pequena E continua valendo a pena Comprar o S22 Ultra Ou qualquer outro celular Mesmo que surja Um outro bug E essa é a minha opinião E como vocês viram A minha unidade Não deu nenhum defeito Qual que é a sua opinião Sobre isso Desse bug específico E dos bugs no geral Me diga aí nos comentários Se ainda não é inscrito no canal Conceda a se inscrever Deixa o seu like E eu espero ver você Nos próximos vídeos Valeu